Boa tarde, amigos e amigas da TV 247, eu sou Paulo Moreira Leite, estou aqui com o professor Samuel Pereira Guimarães Neto, um dos grandes diplomatas brasileiros, também um dos nossos grandes intelectuais, um combatente da independência e da soberania do Brasil, um homem que teve um papel muito importante no governo Lula, também teve um papel importante em outros momentos da nossa diplomacia, está publicando um ensaio sobre Estados Unidos contra a China contra o Brasil, Estados Unidos versus China versus Brasil, e agora ele acaba de fazer uma introdução que em si já é um artigo, em si já é um livro, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos apresentar esse aperitivo. Boa tarde, professor. Como é que o senhor está vendo os últimos acontecimentos, inclusive essas últimas ameaças de impeachment do presidente do Fernando Cordo, do Jair Bolsonaro, como é que o senhor está vendo tudo isso? Eu vejo de uma forma, digamos assim, muito positiva para o objetivo final. O objetivo final é a remoção do presidente Jair Bolsonaro da cadeira que ocupa ilegitimamente, ocupa legalmente, porém não é legítimo. Não é o presidente legítimo do Brasil aquele que veio para destruir e que declarou que não pretende nada construir. Então, veja bem, muito recentemente temos um relatório da Conecta e da USP, dizendo que o presidente seguiu uma estratégia deliberada de propagação do vírus. Isso, depois de analisar em 3 mil dados, declarações, atos do governo, isso é algo extraordinário. Se o presidente da República desenvolve uma estratégia deliberada de propagação do vírus, é algo extraordinário. Nós estamos diante de uma situação extremamente grave. Nós temos um governo que pretende destruir a sociedade, a economia e o Estado brasileiro. E declara isso. Eu queria, professor, retomar algumas ideias que estão nesse seu ativo. Eu vou ler um pequeno texto para o senhor. O Brasil vive um momento terrível da sua história. Esse terrível momento, nesse terrível momento em que o Brasil é vítima de uma política deliberada de destruição de seu Estado, de sua economia, de sua sociedade, executado por um governo de ultradireita, que hipnotiza e ilude muitos brasileiros e o traja a grande maioria, é o desfecho de um processo nacional e internacional. Vamos começar por aí. Vamos falar, ele o senhor vai detalhar tudo isso, mas eu gostaria que o senhor já fosse explicando o que há de nacional e o que há de internacional nesse processo que nós estamos vivendo, que eu sei que o senhor consegue fazer uma análise que abarca tudo isso. Fala do Gorbachev, fala do Fukuyama. Vamos lá. Como é que ele explica tudo isso? Meu amigo, a primeira questão é que nós temos que considerar que o Brasil não está isolado no mundo. Primeiro, primeira questão. Segunda questão é que o Brasil não é um país qualquer. É um país que tem um dos maiores territórios do mundo, das maiores populações e de maiores recursos naturais, de solo e subsolo. E uma grande indústria ainda que sobrevive. Então, nós temos que o Brasil é um país de grande interesse para, digamos, a metrópole do Império Americano, que são os Estados Unidos. E, digamos, o Brasil não interessa a metrópole do Império, se considerarmos que o mundo está estruturado por um Império. não é um mundo de uma porção de pequenas nações independentes. Não é um Império. Trata-se de um Império. E esse Império é um Império extremamente poderoso, politicamente, militarmente, economicamente. E é a maior potência econômica do mundo. O Brasil é um país com maiores despesas militares, o maior número de bases militares no exterior e assim por diante. Então, o Brasil é um país muito importante desse ângulo para os Estados Unidos. Não hoje, no passado. O que ocorre? Depois de um processo que leva aos governos liberais de Fernando Henrique Cardoso, Carlos Menem na Argentina, Sanches de Los Ángeles, etc. Nós, que fracassaram, foram sucedidos por governos progressistas. Um deles, o presidente Lula. E o governo do presidente Lula executou uma política que, no seu primeiro momento, enfrentou o objetivo americano de invasão do Iraque, que era um objetivo chave para os Estados Unidos naquela época. Tanto é que o secretário Colin Powell vai para as Nações Unidas e mostra protografias falsas. Mente. Diz que o Iraque tem armas de destruição em massa. E o Brasil se opõe a isso. Deixa os articuladores da política externa americana perplexos. Essa oposição do Brasil. E, desde esse momento, começa o processo de golpe de Estado, que eles chamam de regime change. Começa esse processo. Então, começa com a criação do Instituto Milênio. O Instituto Milênio está a coordenar a campanha de imprensa e a operação do Mensalão, que é derrotada, né? A operação do Mensalão não atinge seu objetivo. E aí vamos nesse processo de... Qual era o objetivo, Gabriel? Só para as pessoas lembrarem do objetivo, que você fala o objetivo, e muitas pessoas esqueceram qual era o verdadeiro objetivo da operação Mensalão. Era derrubar o presidente Lula, né? Não há a menor dúvida quanto a isso, né? Porque eu enumerei nesse trabalho, mas posso enumerar aí para você, uma série de outras medidas que, ao longo do governo Lula, foram sendo tomadas. Não numa sequência, mas, por exemplo, para dar alguns exemplos, a criação da Unasul. Lembra da Unasul? Para decidir as divergências entre países sul-americanos. Retirando da OEA. Ora, a OEA é um instrumento americano de controle político das Américas, da América Latina. Então, cria-se uma entidade e se diz, olha, vocês americanos, fiquem do lado de fora, nós vamos decidir. Certamente não apreciaram muito essa atitude, né? Não é verdade. É verdade. Voltamos, então, voltamos ali ao Mensalão. e não conseguiram derrubar o presidente Lula. Ele resistiu, mas conseguiram eliminar seu sucessor, que era José Dirceu. Está certo? E o presidente Lula foi indo. e, naquela época, se eu não me engano, já houve uma série de sugestões para que o presidente Lula, entre outras coisas, fizesse um governo de União Nacional com o PSDB. outra sugestão foi a de fazer, dizer que não concorreria à reeleição. Outra sugestão era renunciar. O presidente Lula pediu às pessoas que se retirassem da sala, que estavam sugerindo essas medidas, e aí surge uma ideia muito perigosa, que se chama essa ideia da renovação. O que foi isso, Samuel? A ideia da renovação é o seguinte, é uma certa decepção com as lideranças tradicionais. O presidente Lula foi para as ruas, obteve apoio, sobreviveu, terminou o primeiro mandato, foi eleito para o segundo mandato, terminou com 87% de aprovação, mas o tempo todo sob ataque. O tempo todo sob ataque. E, eventualmente, essa operação de mudança de regime teve êxito ao derrubar a presidente Dilma Rousseff. Mas aí foi alguns anos depois, né? Anos depois, né? Mas esse é um período longo. As pessoas têm tempo. As pessoas têm tempo, né? Aí montaram a operação Lava Jato, a luta contra a corrupção, em colaboração com o Departamento de Justiça americano, né? E com o juiz Sérgio Moro, com a participação de grande parte do judiciário, que fechou os olhos às práticas ilegais da Operação Lava Jato, né? E que levou a um dos objetivos, que era excluir o presidente Lula do processo político. E ele foi excluído do processo político e aí abriu o caminho para a eleição do governador de São Paulo da época, o... Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin. Para tentar abrir caminho para o Geraldo Alckmin, né? Que não deu certo. Porém, não deu certo, porque ele não teve sucesso, né? Isso foi a candidatura de Bolsonaro, né? Bolsonaro é um indivíduo que é o sucesso do golpe de Estado. Porque você substitui governante por um indivíduo que é um agente. Explica isso, explica isso. Começou a ficar interessante. Explica isso. É o seguinte, se o Brasil tivesse sido invadido por uma potência estrangeira, vamos supor, né? Então, você teria um governador estrangeiro e que ele procuraria desarticular a economia do país, a sociedade, talvez reorganizar o sistema político, né? E isso é o que o presidente Jair Bolsonaro se dedica. Dia e noite. Dia e noite. ele se dedica porque ele parte de toda a sua política econômica do ministro Paulo Guedes, seu agente, parte de três princípios muito simples. Primeiro, a empresa privada pode resolver todos os problemas do país. Né? Todos. Segundo, a empresa privada a empresa privada estrangeira é melhor que a brasileira. E terceiro, a empresa privada não resolveu os problemas do país porque o Estado não deixou. Ora, se o Estado não deixou, qual é a política? Primeiro, privatizar tudo. tudo, Paulo, tudo. Escolas, universidades, tudo, bancos, tudo. Você, um dia, vai chegar na sua casa e vai descobrir que foi privatizado. Tudo vai ser privatizado. Depois, segunda política do Bolsonaro, Barra Guedes, desregulamentar tudo. Então, se desregulamenta tudo. Terceira política, todos os benefícios possíveis da empresa privada. Isso é política econômica, em resumo, do atual governo, mas que leva à destruição do Estado. É desregulamentação, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro diz, não pode mais ter carteira, como é que se diz? Cadeirinha para criança no carro. Porque isso é um regulamento, então ele é contra qualquer regulamento. Mesmo que vai salvar uma criança. Mesmo que esse regulamento possa salvar uma criança. É. O que é? Perdão? Mesmo que um regulamento como esse possa salvar uma criança. Ele acha que é uma intervenção do Estado indevido na liberdade individual. Ele já declarou isso, que a liberdade é mais importante do que tudo, a liberdade individual. Ele já declarou, não é um... Já declarou. Mas eu posso argumentar? Pode. Será que ele acredita na liberdade individual? Será que uma pessoa capaz de tantas iniciativas contra a liberdade da sociedade acredita de verdade na liberdade individual? Ou isso é uma conversa? Veja bem, pode ser que ele não acredite, mas ele age nesse sentido. Então, quando ele diz assim, cada indivíduo é livre para tomar a vacina ou não. Ele está agindo contra a sociedade, certamente, mas está agindo na mente dele a favor do indivíduo, porque o indivíduo para ele é livre para fazer tudo, tudo, porque o Estado é que atrapalha com qualquer regulamento, Paulo, qualquer regulamento, quer que seja no meio ambiente, onde quer que seja, compreende? Ele é contra, porque acha que o Estado é que atrapalha a iniciativa privada. Pronto. Então, é simples, mas cada ato dele é nessa direção. Então, o que que ele faz? como eu disse, não sei se nesse artigo, ele nomeia para cada cargo público, cada cargo público, ele nomeia uma pessoa desconhecida, desconhecida, incompetente, despreparada, sem nenhuma experiência, desde que ela esteja disposta a destruir aquele órgão público. Então, por exemplo, o ministro do meio ambiente passa o tempo todo destruindo os organismos da área de meio ambiente, desregulamentando, aí faz isso, faz aquilo, em favor da empresa privada. Então, pega aí um local qualquer que é uma reserva, qualquer, então abre para a empresa privada. Compreende? É isso. você pode vir um pouquinho para a esquerda? Você pode vir um pouquinho para a esquerda? Você pode colocar a cabeça para o outro lado, para o outro lado? para o outro lado. Para cá, para cá. Eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Agora o senhor está com o rosto inteiro na tela. O senhor estava só com metade do rosto na tela. É bom agora que ele tem o seu rosto para ele falar. Fica bem, olha aí. Esse senhor saudável. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Quem não está bem é o povo brasileiro. Quem não está bem é o povo brasileiro. É verdade. Agora, me diga uma coisa, Manuel. Uma pergunta que eu vou fazer. o povo brasileiro não está bem. Ele está sofrendo. Ele está exposto a uma pandemia que ele não merece. O Brasil tem história, tem força, tem história na medicina pública, tem o SUS. Ele não merece tudo isso. Como é que ele vai reagir? Como é que você acha que ele poderá reagir? Você acha que ele deveria fazer mais do que está fazendo? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo o seguinte. Primeiro que o povo brasileiro são 14 milhões de desempregados oficialmente e cerca de 30 milhões não oficialmente. Muito bem. Não é pouca coisa. dois. No meio da pandemia e você estando desempregado, é muito difícil você partir para manifestações, inclusive porque você deve evitar as aglomerações. Muito bem. Eu acho que a população brasileira ela aos poucos inclusive à medida em que se verifica que não haverá vacina para todos no momento, neste momento haverá grande insatisfação. Mas eu lhe digo mais. Eu acredito que o que decide os destinos políticos são as classes hegemônicas. Claro que as manifestações populares contribuem, pressionam, mas é muito importante que as classes hegemônicas decidem. E elas já, na minha opinião, já decidiram que o presidente Bolsonaro é inconveniente para seus interesses de longo prazo. Quais os indícios de que ela tomou essa decisão? O senhor podia enumerar alguns para a gente entender que essa é uma decisão amadurecida? Eu acho que não. Não é totalmente amadurecida. Vou dizer por quê. Primeiro, o governador de São Paulo chamou a semana passada o presidente da República de fascinorar. você viu no dicionário que é fascinora? Bandido. Não, assassino com requitismo de crueldade. Não é um bandido. Não, não é um bandido. O fascinora não é um bandido. Não, não é um bandido propriamente, né? não é um bandido. Em seguida, disse que o presidente Bolsonaro gosta de sangue. Quem é que gosta de sangue, Paulo? Qual o ser na mitologia que gosta de sangue? É o vampiro. três, disse que o presidente Bolsonaro gosta do cheiro de sangue. Isso é muito grave, Paulo. O governador do Estado mais rico do país. O maior Estado em população. O maior Estado em PIB. Dizer isso e não haver um empresário que levante a voz para retrucar. Nenhum empresário, nem aquele Hang, nem aquele Luciano Hang defendeu o presidente. É interessante. É um fenômeno interessante. Eu acho muito importante esse fenômeno. Muito importante porque a conduta do presidente durante todo esse episódio da pandemia, a incompetência, a mentira, a tentativa agora de se apropriar da campanha de vacinação, sem ter as vacinas, entende? A mistórdia. uma coisa esquisita. Não há nenhuma família no Brasil que eu saiba que chame os filhos 010203. Não existe isso. Você não me dará um exemplo. Você, na sua longa vida, não encontrou nenhuma família em que o pai chamasse 010203. Não existe isso. isso. Isso é uma coisa absurda. Bem, eu acho que, por outro lado, as forças armadas devem estar muito preocupadas com o problema das polícias militares, que é muito grave, muito grave, e com a liberação de armamentos. você já comprou o seu fuzil metralhador, não, não, Quer dizer, você tem certeza que a população não está se armando. Quem está se armando é a milícia, não é? É óbvio, não é? É óbvio. Eu acho que o monopólio da força no Brasil, da força armada mesmo, é das forças armadas. a polícia tem um armamento de polícia, normalmente. E o presidente Bolsonaro tem feito uma campanha insistente, ele não perde nenhuma formatura de polícia, rodoviária, polícia civil, polícia militar, não perde uma, nem de jovens das academias militares. eu acredito que um general minimamente informado esteja acompanhando isso com preocupação, porque é uma força concorrente. Então, eu acho que vai ter um fenômeno muito interessante, é que os outros países vão começar a proibir, já estão começando a proibir a entrada de cidadãos de outros países sem certificado de vacina. Ora, a classe brasileira que viaja, que está ansiosa para poder voltar a viajar, vai ter que se vacinar. e se não haver vacina? E se não haver vacina? Se não haver vacina? Pode ser que venha, espero que haja, mas por enquanto a situação é muito difícil e fica claro que foi por pura imperícia, porque o governo não queria que a população se vacinasse, fez tudo para que não se vacinasse, fez campanha contra a vacina, disse que você, Paulo, que já se vacinou, vai virar jacaró. Lembra? Lembro, lembro. Você não lembra? Lembro, lembra, ameaça. Ou as pessoas iam falar fino. É. Não é? Por causa da vacina? Isso, no meio da população mais humilde, tem um efeito enorme. Porque o presidente da república, cacete. Como é que você faz? Fim da república, não é? Então, é uma coisa que estão dizendo. As pessoas, eu suponho, suponho, que você tem essas decisões tomadas e você pode observar que a TV Globo está fazendo uma campanha sistemática contra contra o governo em geral. A partir da pandemia. Aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, partindo da sua ideia, que é muito importante, do papel das classes hegemônicas. O senhor está prestando atenção, o senhor sempre presta atenção. Eu gostaria que o senhor falasse do papel das classes hegemônicas, que foram tão importantes para a vitória do Bolsonaro, certo? para a derrota de uma alternativa e que agora podem ter um papel muito decisivo para seu fim. O senhor acredita nisso mesmo? A partir do que a Globo está fazendo? Eu acredito. Eu acredito. Sabe por quê? Porque o doutor José Roberto Marinho não faz as coisas à toa. Ele não acorda de manhã e está... Agora, eu vou fazer uma campanha contra o governo. Não é assim, Não é assim, Paulo. Não é assim. As pessoas conversam, doutor José Roberto conversa, doutor Roberto Setúbal e com outras pessoas que fazem paz. Não são os seus funcionários. Sabe quem são os seus funcionários? Os funcionários das classes hegemônicas são, em primeiro lugar, o presidente da República, depois os congressistas, os generais, os embaixadores, não é? São funcionários. Os presidentes de grandes companhias, tentando que essas pessoas, quando saem dos cargos que ocupam, desaparecem. Desaparecem. Passam a não ter nenhuma importância, com exceções, naturalmente. as pessoas que formam as classes hegemônicas, montaram um sistema no Brasil, que transformou o Brasil no segundo maior país do mundo em concentração de renda. levaram quinhentos anos fazendo isso. Está me entendendo? Você imagina, lá em Pernambuco, quando começou a cultura da cana, para exportar para a Europa, tinha lá os escravos, e você tinha os donos de engenho. e ali se formou a primeira classe hegemônica local, depois outra lá na Bahia, outra em torno da borracha, depois em torno do café. E essas classes hegemônicas, elas conseguiram levar o país a esse ponto. E agora você imagina, uma metáfora aqui, imagina que você, uma pessoa, é dono de uma fazenda de escravo, de escravo, de escravo. Está lá, onde você está? Na fazenda? Não, você está em Paris, você não é, não vai ficar na sua fazenda de escravo, que é muito chato, não tem o Folibre de Arger, não tem nada disso. Você está em Paris, recebe um telegrama e diz que o seu capataz está maltratando os escravos. sem escravos não há produção. E o Bolsonaro é isso. Ele é o indivíduo que coloca em risco todo esse sistema de concentração de renda, que é um sistema que a população aceita. Aceita, que eu digo, se submete durante séculos. que lá em 1930 se bifurca entre o projeto paulista onde você está, até que até hoje se elevam 32. 32. até hoje. Então, ali tem o projeto de um país moderno, que é o país com instituições, com Estado, com indústria, com bancos, etc. Está certo? Com infraestrutura. e tem o país da agricultura, do café. É uma coisa curiosa que o Brasil vive a luta entre esses dois projetos até hoje. A semana passada, o presidente do IPEA, doutor Carlos Von Dolin, deu uma entrevista para o Valor e disse que o Brasil devia aproveitar suas vantagens comparativas na agricultura e na mineração e que não devia ter indústria. Que coisa, hein? Olha que sobrevivência dessa visão, não é? É, é. O presidente Fernando Henrique, no seu discurso, creio que de posse, o que ele disse? O que ele disse? Você lembra? Lembro. Lembro. Ele falava... Boca daquo era vaga. Exatamente. E fala, então, o que era essa visão? Eu gostaria, Samuel, eu queria, desculpe interromper, mas eu acho importante, você é uma das pessoas que tem mais preparo e conhecimento para falar. qual a importância da Era Vargas, tanto para o povo, para o destino do Brasil, como para essas elites comprometidas com o projeto externo ao Brasil. Por que é tão importante? Seja preservar, seja destruir a Era Vargas. Por quê? Porque na Era Vargas você tem a ideia motor, talvez, primeiro, de construção do Estado. você não tinha Ministério do Trabalho, não tinha Ministério da Educação, não tinha Ministério da Saúde, só tinha Ministério da Agricultura, Relações Exteriores e Marinha e Exército Fazenda para pagar as contas, para fazer negócio. É isso, sem as palavras. E aí, com Getúlio Vargas, você começa a construção do Estado e a reforma do sistema político, o voto secreto, o voto das mulheres tão feministas deveriam colocar como seu patrono Getúlio Vargas. Só tiveram voto na França em 46, no Brasil em 32. Está certo? Está certo? 32 é 34, foi 34. Não, não, não tinha aquela outra coisa lá, que a gente não precisa falar agora. Desculpe, 32, eu acho que foi o voto secreto. O voto secreto. O quê? O voto das mulheres foi 34. O voto das mulheres foi 34. 34, é. Mas parece que em 32 foi o voto secreto. Foi o voto secreto, né? Que não era secreto, era ali o chefe da mesa vir. Bem, o sistema político mudou radicalmente ali, com o voto secreto e o voto das mulheres. Fundou radicalmente, não é? É verdade. Do ponto de vista da economia, o presidente Vargas, ele começa a criar as indústrias de infraestrutura, não é? Ele cria a Vale do Rio Doce na mineração, que foi vendida pelo presidente Fernando Henrique e creio que foi paga com títulos da dívida agrária pelo valor de face. Tá bom? Já estamos completamente. Tá bom? Não valeu nada. Exatamente. Foram aceitas pelo valor de face. Quando eram moedas codras. Quando eram moedas codras. Moedas codras. Moedas codras, né? Depois você tem, se eu pôr em numerar, é infindável. São coisas também já do segundo do mandato de 50, né? Você vê, a criação do BNDES para financiar as indústrias e o desenvolvimento econômico. Depois enfiaram um social ali para justamente diminuir a sua importância econômica, do desenvolvimento econômico, entendeu? Porque há uma outra teoria que eu só vou emissionar aqui heterodoxamente, que é o seguinte, que diz assim, não, nós temos que nos dedicar ao desenvolvimento humano. Ah, é? Ah, é? Desenvolvimento humano? Ah, não, vamos educar as criancinhas desde a creche e o emprego e o trabalho e a produção. Está me entendendo? Eles dizem assim, o importante é o índice de desenvolvimento humano. Você tem que se dedicar é isso que diz o Banco Mundial. Compreende? Todo mundo se dedicando a desenvolver a pesquisa científica, tecnológica, o desenvolvimento, os investimentos. E nós, agora, na crise agora das vacinas, descobrimos a importância do desenvolvimento industrial na área da química. Que vacina é química, né? É verdade. química. É química fina. É a química farmacêutica chamada química fina, né? Não é a química de larga escala, né? Muito bem. Então, você tem aí e o presidente Barras, numa jogada política internacional extraordinária, consegue o empréstimo para a construção de volta redonda. Não é? Uma coisa extraordinária de estar ali. Eu não concedi esse tipo de empréstimo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hipótese alguma, né? Quer dizer, melhorou? Melhorou. Centralizou. Então, é um projeto de país moderno. O outro projeto é o projeto do país agrícola. fornecedor de produtos primários para os países desenvolvidos e importador daqueles produtos maravilhosos que os países industriais sabem fazer, não é? É verdade. Não é? Para benefício, sabe de quem? Das pessoas do Bolsa Família, para eles poderem consumir caviar, não é? e assim por diante, não é, querido? Não é? Então, são dois projetos de Brasil, compreende? E o projeto do presidente Bolsonaro é este projeto. Você se lembra daquele eslogan menos Brasília e mais Brasil? Lembro, lembro. Para que que é? Para delegar os estados e os municípios, quer voltar tudo isso na realidade para a maior independência dos estados em relação à União. Ou seja, fortalecer as oligarquias, não é? As oligarquias e a ineficiência, os estados não têm condições, os municípios, a maior parte deles não têm condições técnicas para nada. É verdade? É verdade. Então, é o seguinte, eu esqueci de dizer, eles conseguiram privatizar em termos a previdência social que foi Getúlio Vargas que criou. Não havia previdência, não havia, Paulo, legislação trabalhista. E está acabando, naturalmente, tem que acabar com isso, é uma interferência do Estado. Interfere com os direitos do empresário. Compreende? É isso que ocorre. Tem uma luta entre dois projetos ao mesmo tempo. Naturalmente, para o Império americano, não interessa uma grande potência na região. Me diga uma coisa. Embaixador, eu vou interromper, eu preciso falar disso, porque eu acho muito importante nos seus textos, no seu pensamento, a ideia de que o Brasil pode ter um destino diverso. O Brasil tem uma vocação que eu acredito, eu concordo com isso, uma vocação de liderar uma região, de polarizar uma discussão, de apontar um projeto de um mundo diferente. O senhor escreveu já de mundos de potências, o senhor tem uma elaboração teórica a respeito disso. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Para as pessoas poderem ficar claro do que o senhor está falando, enquanto o senhor fala de potência, inclusive do Brasil, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque é uma coisa importante. Então, tudo deve começar do início. É melhor do que do fim. Como é que é o início? Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, já durante a Segunda Guerra, eles criam as instituições do sistema financeiro internacional em 44, 44, na chamada Conferência de Brato Woods, que criou o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Depois, os Estados Unidos criam as Nações Unidas. O que é que você acha que criou as Nações Unidas? O Brasil? A Costa Rica? O Panamá? O Equador? Bem, todos os países da África não eram independentes. Não eram independentes. Nem a maior parte dos países da Ásia. Então, os Estados Unidos retomam aquela ideia da Liga das Nações e dizem, vamos criar aqui uma organização internacional, onde haverá um Conselho de Segurança e que os Estados Unidos fazem parte como membro permanente. A União Soviética, que é a segunda potência vencedora. A União Soviética perdeu entre 25 e 30 milhões de vidas na guerra. os Estados Unidos perderam 400 mil. Está bom para você ou não? Está, 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 está. Os chineses perderam 35 milhões na guerra contra o Japão, que era parte do eixo, né? Bem, e tanto os chineses, os chineses, coitados, em 45 não valiam dois tostões, não? É verdade. E a França? A heróica França, na sua resistência contra o nazismo, não é? Lembra do Marechal Petain? Lembro. Muito bom, não é? Muito bom. Muito bom, muito bom, Marechal Petain. Muito bom, não é? O regime de Vichy, lembra? o colaboracionismo, não é? Evidentemente que nesse processo de criação da ONU, quem deu as cartas foram os Estados Unidos, acompanhados ali pelos ingleses, devendo as calças aos Estados Unidos. E totalmente arrasados pela guerra. então eles criam o sistema político. Vão lá nos países e reformam a constituição da Alemanha e do Japão, da Itália, o diabo. Reforma. Põe suas tropas em todos os países. Não é? Tanto adversários como aliados. Tanto adversários como aliados. depois criaram o sistema da OTAN que legitimou sua presença. Pronto. Legitimou a presença das tropas. Depois montaram o sistema político, econômico, criaram o GAT, muito mais tarde a Organização Mundial do Comércio, mais tarde. E assim por diante. Enfim, esse império tem uma metrópole que são os Estados Unidos e tem as províncias. Tem as províncias. Províncias. O que é que houve? Falta um tempo? Eu quero perguntar. Eu vou perguntar, não. Eu pedi um tempo para colocar um tema agora. O senhor está falando de uma metrópole. Outro tema? Eu estou querendo. Eu estou só dizendo... Não, não, não. Eu vou terminar... Nessas províncias... Nas províncias do império, o Brasil é uma província subdesenvolvida. desarmada. Desarmada. Certo? Certo. Porém, de grande potencial. Pelo território, pelos recursos naturais, pela população e por uma certa coesão nacional. Claro que o Bolsonaro está procurando destruir essa coesão nacional. não é claro, é evidente. Mas é uma certa coisa. Sabe quantas línguas oficiais há na Índia? Vou dizer para você. Oficiais. 23. Fica fácil você fazer uma publicação de um regulamento, não é? 23 línguas. Sabe quantos dialetos? 400. Quantos dialetos? Certo? Sabe quantos vizinhos tem a China? Tem uma ideia? Tem 14. Desses 14, três são potências nucleares. Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão. Sem contar a Rússia. Sem contar a Rússia. Questão complexa. Então, o Brasil é uma província desse império. E esse império tem normas. Tem normas, informais. Não tem que eu lixo isso, não. São muitas normas. Você tem que ter uma economia capitalista. Tem que ter liberdade de remessa de lucros. Tem que ter liberdade de acesso aos recursos naturais para as empresas estrangeiras. O senador Zé Serra contribuiu muito para isso, né? Para o acesso das empresas estrangeiras aos recursos naturais, né? É verdade. Não é verdade. Professor, nós estamos assim, na parte final da entrevista, eu gostaria que o senhor falasse da relação Estados Unidos, China e Brasil, que é um ponto importante. Eu vou dizer o seguinte. Hoje em dia, hoje em dia, a questão central do sistema mundial é a competição entre China e Estados Unidos. Essa é a questão central. O Brasil está diante disto, mas há uma ilusão em pensar que se o Brasil fosse ali a China ou os Estados Unidos. O Brasil é uma província do Império Americano. Os chineses sabem disso. Sabem da enorme influência que tem os Estados Unidos no Brasil. Sabem que o Brasil está na zona de influência tradicional dos Estados Unidos. Desde a doutrina morra. Isso aqui faz parte da zona de influência americana. Ninguém se mete aqui porque a reação é forte. os chineses sabem disso. Os chineses se abastecem de produtos no Brasil que podem se abastecer em outros lugares. Por exemplo, soja pode produzir em muitos lugares. Não é verdade? Milhão de ferro é a mesma coisa. Milhão de ferro a Austrália produz milhão de ferro aberto. O que mais? Carne? Ah, também é fácil. Enfim. Há uma pessoa, não me lembro quem foi, que disse que a China depende mais do Brasil do que o Brasil da China. Quem foi que disse isso? Semana passada, eu creio. Um luminário. É realmente. Então, é uma situação muito delicada. Quer dizer, o Brasil, para sair da sua condição de província subdesenvolvida, não é membro do Conselho de Segurança, não pode ter armas nucleares. Tem um imbecil aí, não sei quem foi, que disse que o Brasil vai ter um soft power, vai ser a potência pacífica. e essa categoria não existe. Exatamente. Não existe. Então, é uma bobagem. O que importa é o desenvolvimento econômico. É o desenvolvimento econômico, é o melhor uso dos fatores de produção. Isso é do trabalho, do capital e dos recursos naturais. Todo esforço de desenvolvimento econômico, de geração de emprego para que as pessoas tenham uma dívida digna. Enfim. Muito bem, professor, nós estamos, depois de muito tumulto e tropeços tecnológicos, nós estamos chegando ao final. Então, eu dou ao final dessa entrevista o que eu reputo, há mais uma aula que o senhor dá para todos que assistirem. Espero que... Quem sou eu? É sim, o senhor é sim. O senhor, né, é o... justamente, o professor, o diplomata, um dos diplomatas mais preparados do país, o Samuel Pinheiro Guimarães, que fala, entende, escreve e luta. Então, eu queria que o senhor aproveitasse três minutos para encerrar essa entrevista nesse momento aí, que é muito importante, eu acho, o senhor falar e se despedir do nosso público. eu queria dizer o seguinte, eu estou plenamente convencido que é um processo deliberado de destruição da sociedade, da economia e do Estado brasileiro, que é uma política deliberada do governo. e isso se revela a cada momento um processo extremamente perigoso, inclusive pelo pouco que havia se conseguido construir durante tantos anos. Então, é muito importante lutar contra esse processo de destruição. muitas das medidas que o governo apresenta são rebatidas pelo Judiciário, são rebatidas pelo Congresso, e é importante que a população, sempre que possível, cada um no seu nível, cada um na sua esfera, cada um nas suas organizações, se manifeste contra essas iniciativas do governo Bolsonaro que visam a destruir o país, o Brasil. Então, é muito importante, muito importante isso, o esforço de resistir ao processo, e ao mesmo tempo, ao processo autoritário, autoritário que o governo desenvolve contra as instituições contra a imprensa, contra a cidadania em geral, não é? E isso é muito importante. É o que eu tenho a dizer, não gastei três minutos. Mas, olha só, nós ganhamos mais dez minutos, professor. Aos poucos, não é? O senhor vai falando, vai falando, vai cativando, e aí agora nós temos mais um pouquinho para falar disso aí, e aí eu gostaria de falar assim, que o senhor falasse, eu também fiquei muito satisfeito, gostaria que o senhor falasse aí da relação Brasil e China, o que ela pode ter, e o que seria, do seu ponto de vista, uma relação madura, respeitosa, de parte a parte, como que a gente conseguiria uma relação respeitosa, Brasil e Estados Unidos, sendo isso que o senhor chama de província do império? Subdesenvolvida. Província subdesenvolvida do império. É, porque há províncias desenvolvidas, como a França, Alemanha, Inglaterra, são províncias, são províncias, são províncias. Não tem províncias. O que é o nosso futuro? Vamos dizer, em primeiro lugar, em primeiro lugar, naturalmente, que este governo é um governo totalmente alinhado, era alinhado com a política do governo Trump, em tudo, tudo. sofria as maiores humilhações e silêncio. Não reivindicava nada e fazia tudo. Bem, vamos pegar o caso da China. A China importa produtos primários brasileiros. A China tem reservas, reservas no valor total de 3 trilhões e tantos bilhões de dólares. É um volume de recurso maior do que o PIB brasileiro. De reservas. O que o governo pode dispor? Então, é possível o entendimento com a China no sentido de desenvolver a indústria no Brasil. Como eles fazem nos países árabes. Eles fazem isso dos países árabes. Entendeu? Agora, é preciso que o governo acredite em indústria. Se o governo só acredita que é bom exportar produto agrícola e, como eles dizem na televisão, agro é pop. Você viu coisa mais idiota do que essa? Agro é pop. Claro que é pop. Tem as taxas de juros mais baixas possíveis. um conceito que investe em agricultura tem taxas de juros para crédito baixíssimas. Não é? É verdade. o importante seria engajar os países no esforço de industrialização brasileira. Eu quero lembrar isso, presidente do IPEA, que cerca de 80%, 85% da população no Brasil é urbana. Ora, nas cidades não se pode cultivar soja nas ruas da cidade. Nem se pode fazer mineração na Avenida Nove de Júdio começar a escavar uma mina. então o emprego ele vem da indústria que são os empregos melhores remunerados, mais dignos, mais produtivos, de melhores salários. E a indústria é o dínamo da economia. Me diga alguma coisa importante na agricultura que é feita numa fazenda. O que? Desculpa, leite... Não, 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 não. O leite não aumenta a produtividade da fazenda. O que aumenta é a colheitadeira, é a semeadora, são as sementes, não é? São os remédios que você dá para as vacas para melhorar a qualidade do leite. é a vacina que você dá lá no gado contra a febre afitosa que é feita na indústria. Na fazenda não há nada. Nenhuma enxada é feita na fazenda. A enxada é feita lá num lugar qualquer, né, um lugar que faz ferramentas, né? Uma metalúrgica, uma metalúrgica. Quê? Uma metalúrgica, um lugar. Uma metalúrgica, velha e boa metalúrgica. Uma metalúrgica. Dois, a agroexportação que ele defende não emprega ninguém. Você vê nas fotografias que tem ninguém. Tem um cara dirigindo um trator para ninguém. 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 Dá pouco emprego. Então, se você quer resolver o problema do emprego, você tem que investir na indústria. Tem que investir na indústria. É o núcleo dinâmico do que foi na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, foi a indústria. Não que a agricultura não seja importante para alimentar. Inclusive, para alimentar o povo brasileiro, que não é alimentado com essa soja. certamente, não é. Enfim, então você pode engajar a China, claro que não, tendo como interlocutor do lado brasileiro o deputado Eduardo Bolsonaro. Porque ainda... O diplomata Ernesto Araújo, professor. O diplomata Ernesto Araújo, o professor. O Ernesto Araújo, o Carlos Bolsonaro, né? O melhorzinho é o Flávio. É? O melhorzinho daquela turma é o Flávio. O Renan, que é o mais máximo, já está envolvido em umas trambicagens. Já se envolveu em umas trambicagens. é uma vocação. É uma vocação para o crime. É uma família de ladrão de galinhas, batedores de carteira, assaltantes de velhinhas. é uma coisa extraordinária. Então, eu acho que você pode fazer isso com a China. Pode fazer também até mesmo com os Estados Unidos, se bem que os Estados Unidos aqui já muito investem em termos de indústria. Estão indo embora agora, né? Estão indo embora. Ford mostra que eles estão indo embora, né? Por que está indo embora a Ford? Por quê? Por quê? Um economista recente aí e tal, todos eles procuram botar a culpa no Brasil. Insegurança jurídica. Isso o quê? Isso o quê? A culpa do Brasil. Para defender os estrangeiros. Não é não. A Ford está indo embora porque o mercado está mofando por causa do teto de gastos. que o teto de gastos ele contrai a economia. Ele vai contraindo a economia. Ele vai apertando a economia. Com isso vai criando desemprego e tudo e vai desorganizando a economia. Não tem estradas. Tem mais buraco do que estrada. Você não deve chamar a estrada número tal. É o buraco número tal. as estradas estão um desastre. E assim por diante. Quer dizer, a economia vai se desagregando fisicamente. Então, o sujeito diz, vem cá, para que eu vou ter uma fábrica aqui? Eu tenho a fábrica lá e exporto para ir. É verdade. Porque é menos complicado. E depois vocês sabem que um governo como o atual no Brasil pode gerar muitas surpresas. Sabe como é que é, não é, Malandro? Como assim? É melhor ir embora. Um minuto. Como assim? Fica com a surpresa que pode gerar que é um bom final. Explica. Vou dar um exemplo. Ele pode criar uma coisa que não vão fazer dessa forma, não. A questão da CPMF. A CPMF, ela permite verificar a fraude fiscal. Isso é que é importante. Não é recurso, não. É a fraude. É a evasão de tributos. E as transações escusas, não é? Muito bem. Pode também criar imposto sobre as grandes fortunas. E assim, pode criar o imposto sobre os rendimentos, não é? Os lucros e os dividendos, não é? Pode criar. Tudo é possível porque o grau isso, então, é uma coisa que eu acho que não agrada muito. Aliás, não é só a Ford que está saindo, não, não. Há várias outras se preparando para sair, não. Professor, a Sony, a Audi, a Mercedes. É verdade. grande. Então, professor, olha, estamos chegando no nosso tempo agora, esgotamos nossos 50 minutos de entrevista, muito boa, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. voltar aí, infelizmente, é o teto, é o teto, é melhor terminar assim concluindo do que terminar abruptamente. Mas, olha, eu tenho certeza que venceremos essa batalha. Boa, professor, muito bem. Com toda certeza. O seu sorriso convence, professor, o seu sorriso convence. Até a próxima, muito bem aí. Tá bom, tá bom, Paulo. Um grande abraço e obrigado pelo convite, hein? Obrigado. Obrigado. Obrigado aos ouvintes do programa. Obrigado. Obrigado. Tchau, Paulo.